Fala pessoal, Daniel Ima Moura da Consultoria Digital. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como fazer uma empresa crescer através da internet. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é como que a internet pode ser um canal de vendas para a sua empresa. Tem gente que fala que a internet é só para quem tem loja virtual, é para pegar a pessoa, entrar lá, comprar um produto, passa o cartão de crédito e calcula o frete e está entregue em casa. Mas isso não é verdade. Tem várias outras formas da internet ajudar você a fazer a sua empresa crescer, mesmo se você não for um e-commerce. Se você oferecer serviços, se você vende um produto que de repente é sob encomenda, se você é um profissional liberal, se você é um médico, um advogado, enfim, não importa qual que é o seu segmento de atuação. A coisa que você precisa entender é como que a internet vai ser o seu canal de vendas. Por exemplo, a consultoria digital. Ela é uma agência de marketing digital e nós utilizamos a internet para captar essas pessoas que estão precisando do nosso serviço. mas ela não compra diretamente ali no site, online, passa o cartão de crédito como se fosse uma loja virtual. Ela pega, entende o nosso produto, vê esse material como você está vendo esse vídeo, se interessa pela gente, solicita um contato para que um dos nossos comerciais entre em contato com ela. A gente vai levantar o que ela realmente precisa, montar uma proposta sob medida, e aí sim a gente parte para uma etapa de fechamento do negócio. Então, para nós, a internet é uma forma de mostrar o nosso trabalho para o mundo, e aí a gente vai captando essas pessoas, trazendo elas para falar junto com a gente. E aí você precisa, então, entender como que a internet vai te ajudar. De repente, você é um advogado, e você quer mostrar que você tem competência na área de atuação que você está. Então, você pode, por exemplo, usar a internet para gravar esses vídeos igual eu estou fazendo, explicar sobre um determinado assunto, as pessoas vão gostar de você e vão te chamar para, então, você prestar um serviço para elas. Então, tem várias formas de você utilizar a internet aí, e não somente se você for um e-commerce. Você pode estimular a geração do tráfego aí para dentro do seu site, você pode usar a internet como sendo ali, através das redes sociais, melhorando como as pessoas veem a sua marca, como veem você, se você for um profissional, né? Coisas bacanas que você faz e vão gerar credibilidade para você poder, então, fazer com que seus negócios expandam através dessa exibição que você está fazendo aí na internet. E o legal da internet é que você vai conseguir se comunicar, principalmente, com as pessoas que estão precisando ou estão pesquisando sobre aquilo que você oferece com relação àquilo que você trabalha. Antigamente, uma das principais formas de divulgar um serviço era você ir na televisão, fazer um comercial e mostrar para todo mundo aquilo que você está tentando vender. Só que hoje, você pode ser muito mais específico, porque quando alguém pesquisa alguma coisa no YouTube, ela está pesquisando um vídeo sobre o seu assunto. Se a pessoa está pesquisando alguma coisa no Google, ela está pesquisando sobre o seu assunto, sobre o seu mercado, sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, você vai se comunicar diretamente com alguém que está ali querendo solucionar um problema, procurando um produto ou serviço que você tem aí a oferecer. Então, já é uma das formas de você utilizar a internet para fazer a sua empresa crescer. Você vai mostrar de forma muito consistente aquilo que você tem por todos os canais que você pode trabalhar. E, por falar em canais, a gente precisa entender como que está a sua presença digital. Por exemplo, você tem um site? Você tem uma loja? Como que está esse site? Como que está essa loja? Ela é fácil de navegar? Ela está bonita? Atualizada? Ou é um site que você criou em 1900 e bolinha e está no ar até hoje? Um site totalmente defasado, que não representa aquilo que sua empresa realmente é. Então, você tem que tomar cuidado como que está a sua presença digital. E, além do seu site, da sua loja, você está trabalhando as suas redes sociais, as suas redes sociais, elas estão atualizadas, elas mostram aquilo que você está fazendo, você tem publicações constantes, ou é aquele perfil de rede social que alguém criou lá atrás que ninguém sabe quem é o dono, está lá largado e ninguém alimenta mais. Então, você tem que tomar cuidado como que está a sua presença digital, porque, hoje, o pessoal o que faz? Está precisando de um produto e serviço? Pega o celular do bolso, faz uma pesquisa no YouTube, no Google ou numa rede social para ver o que ela encontra. E, se ela encontrar um site ou um perfil muito desatualizado, muito provavelmente você não vai convencê-la de entrar em contato com você. Então, tome cuidado com a sua presença digital. Depois, pensando nesse movimento de busca, né? Como que está a sua encontrabilidade na internet? Quando a gente fala encontrabilidade é alguém pesquisou o seu produto ou o seu serviço, você apareceu no Google? Você apareceu no YouTube? Você apareceu ali na rede social? Se você não aparece entre as primeiras posições, a sua encontrabilidade tem grande deficiência, porque o ideal é alguém pesquisou sobre o seu produto ou serviço, você aparecer lá no Google, por exemplo. E aí você precisa trabalhar esse aspecto, porque hoje, boa parte das pessoas vai fazer uma pesquisa na internet, provavelmente vai usar o Google, e você precisa estar lá, seja através de anúncios, que aí você vai pagar para aparecer no Google, ou então, da forma orgânica, que são aqueles 10 resultados que aparecem para toda a busca que a gente faz ali no Google. Então, você precisa ter a sua encontrabilidade muito bem otimizada, que a gente fala que isso aí é o trabalho de otimização de sites, onde, principalmente falando em site, vai ser melhorada a qualidade técnica do seu site, o conteúdo que você tem lá, entre diversos outros fatores, para que, quando alguém pesquisar sobre o seu produto ou serviço, você apareça aí diretamente nas primeiras posições, e consiga atrair a atenção dessa pessoa que está pesquisando o seu produto ou serviço. E aí, esses são os principais meios que você tem que, então, entender para fazer a sua empresa crescer. Ver se sua presença digital está legal, se você consegue realmente utilizar, se está fazendo da forma correta para mostrar os seus produtos ou serviços para o mundo, e a sua encontrabilidade, né? Ela precisa estar muito bem ali, alinhada com o que as pessoas pesquisam sobre o seu nicho. Se você está já fazendo algumas pesquisas aí no Google, enquanto está assistindo esse vídeo, e descobriu que o seu site não está aparecendo nas primeiras posições para quando alguém procura o seu produto ou serviço, eu vou te convidar para você entrar no site da consultoria digital e solicitar uma análise grátis que o nosso time vai fazer, porque a nossa especialidade é justamente fazer a sua empresa aparecer bem no Google. E aí, você vai poder, então, receber uma análise grátis, sem custo algum, diretamente aí no seu e-mail com várias dicas do que você pode já melhorar imediatamente no seu site para que você comece a ter mais chances de aparecer nas primeiras posições ali das pesquisas que alguém fizer dos seus produtos ou serviços. Bom, espero que esse vídeo tenha sido muito útil. Se você gostou, deixe seu joinha. se você não é inscrito no nosso canal, clique e inscreva-se e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! alla próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí